Olá, bem-vindos ao nosso Criar no dia a dia. Tudo bem? Tudo. Hoje eu vou trazer para você um bolo de jabuticaba. Aqui nós estamos em plena colheita da jabuticaba. A nossa jabuticaba esse ano, a nossa jabuticabeira, ela resolveu frutificar. E hoje meu marido colheu essa quantidade de jabuticaba e eu vou aproveitar para fazer bolo, geleia, né? E agora eu vou mostrar para você como se faz um bolo de jabuticaba. É muito fácil e delicioso. Nós vamos precisar de dois copos de jabuticaba. Duas copos de jabuticaba, elas já foram lavadas, eu já lavei minhas jabuticabas. Duas copos. Você é bem generosa. Eu vou precisar de duas xícaras de açúcar. Sugar? Não tem duas xícaras? Aqui. Duas xícaras de açúcar. Dois ovos. Vamos colocar três colheres de manteiga com margarina. E dois copos de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou bater no liquidificador o ovo, o açúcar e a jabuticaba. Depois eu volto para misturar a farinha de trigo. Esse líquido que eu vou formar aqui. Até já. Até já. Olha, já batemos a nossa jabuticaba com açúcar, o ovo. Olha como ficou, que cor linda. Agora eu vou misturar essa mistura aqui na minha farinha. Olha que delícia. Cheiroso, né, Aline? Uhum. Muito cheiroso. Muito bom. É bom. Preparar bom assim com frutas. Fica muito gostoso. E depois, já assado, ele fica com uma cor maravilhosa. Olha que massa bonita. Linda. Agora eu vou colocar uma colher de fermento. Você não vai perguntar? O que? É a colher? Ah, não. Já aprendi no outro vídeo. Já aprendi? Já. Já aprendi. Equivale a uma colher, uma tampinha. Uma tampinha dessa equivale a uma colher de sopa de fermento. É isso aí. Olha. Tá fofinho. Tá ótimo. Ótimo. Bonitinho, rosa. Bonitinho, rosa. Não é rosa? Ficou um rosa antigo. E o chá. Rosa chá. Rosa chá. Rosa chá. Olha que beleza. Deixa eu pegar. Espátula pão dura? É. A espátula pão dura. Não dá nem para mãos mágicas pegar porque está um... Bastante. Porque a minha... Como é que chama? A tigela não precisa de massa. Né? Não. Nessa época, as jabuticabeiras estão todas carregadas. Muito carregada. A jabuticabeira do vizinho... Aliás, ele tem duas jabuticabeiras. No terreno aqui ao lado. E os meninos ficam de romaria. Não dá sossego. Não dá sossego na jabuticabeira. O dia inteiro sai uma turma e entra outra. Coitada da jabuticabeira. Hoje mesmo, acho que já veio o quê? Umas... Umas três remessas de meninos, né? É. Na jabuticabeira. Prontinho. Olha a nossa massa. Agora vou colocar para assar em forno a 180 graus. Viu? Até já se estiver assado, eu volto para te mostrar... Como ficou o nosso bolo, viu? E a gente... Olha, o nosso bolo de jabuticaba já ficou pronto. Olha, que delícia. Muito cheiroso. Agora vou partir um pedaço para vermos como é que ele ficou, né? O cheirinho está maravilhoso. Está quente. Uau! Olha como ficou fofinho. Olha, linda, que delícia. Bem fofinho, né? Ficou? É o cheirinho de jabuticaba. É. Ficou profano. Pronto. Ficou. Deixa eu tirar um pouquinho, porque... Você não vai queimar a beiça. Se não, queim o beco. Deixa eu ver. Hum... Está bom? Muito bom. Hum... No finalzinho fica aquele azedinho. Sabe? Muito bom. Deixa eu ver se eu vou. Você quer provar? Quero. Eu vou dar para você. Porque senão você... Fica aguada. Não sei se fica aguada. Que história é essa? Culpaio é minha avó. Está bom. Amanhã quando fizer a geleia, jogar por cima a geleia, não ficou bom? Ficou. Delicioso, né? Muito bom. Eu gostei. Olha, eu espero que você faça... Aproveita essa época de jabuticaba, aí pela sua região, né? Você faça esse bolo e você depois me diga. Como é que ficou? Se você gostou, né? As mudanças, as alterações que você fizer, passa para mim. Viu? Espero que você faça a nossa receita e que você goste. Se você gostou, você dê o seu like, compartilhe, deixa aí o seu recadinho. Nós teremos o máximo prazer de te responder. Até a próxima receita. Nós vamos voltar depois com a nossa geleia de jabuticaba, ok? Até já. Tchau. Até lá. Tchau. 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 Tchau.